Recebi uma carta Nós saímos bem cedo pra aquelas campanhas Cortamos a taio por trás das montanhas Lá já me disseram, vocês não estranham Notícias daqui que vocês dois apanham Pois o tal desafio tinha fama tamanha Os homens chegaram contando façanha Diz que é mais de cem desafio que eles ganham A fama de valente estava esparramado De espora em bobaixa e o peito empolado Falando tão grosso, tão entusiasmado Chicote no braço e um trinta de lado Me pediu que eu cantasse um verso dobrado Bati a viola bem arrepicado Saldei os festeiros e todos convidados Pois tiraram a viola de um saco de meia As mocinhas falaram que viola mais meia Entraram berrando que nem uma sereia Umas moda gritada que tu e as orelha Pois pensou que com berro nós já desnorteia Falaram burrada uma hora e meia Cantava dançando igual porca na veia Eles aproveitaram da nossa fraqueza Entraram atacando fazendo proeza Ganhar o desafio eles tinham certeza Pisquei pro parceiro vai ser uma surpresa Converse garganta não paga despesa Se ele nos versos não tiver destreza A alegria dos homens acaba em tristeza Eu chamei o festeiro dentro do salão O senhor não repare da nossa expressão Desafio numa festa é boa diversão Mas eu não gostei desses dois forgazão Eu notei que esses homens não têm instrução Maltratar um colega sem haver razão Eu preciso lhes dar uma boa lição Esse violeiro alto eu comparo ao morão E esse magrelo uma mão de pilão O que tem a voz forte eu comparo ao trovão O da voz mais fraca eu comparo ao rojão Que sobe um pouquinho com muita aflição Vai soltando fogo fazendo explosão No fim os dois vêm e arrebentam no chão Esse foi um dos versos dos mais inferior Não dei mais descanso pros dois cantador Não sou estudado, não sou professor Mas sem meu lugar também dá valor Não desprezo ninguém, muito menos senhor Que veio de tão longe fazendo furor Olhei no salão, não vi mais os cantor Olhei no salão, não vi mais os dois Olhei no salão, não vi mais os dois